Olá meus irmãos, meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Todos os dias de domingo a domingo eu estou aqui falando contigo. Segunda tem webaula, que são assuntos mais complexos e extensos. Quarta-feira tem um tipo de prática. Quarta-feira e segunda-feira tem dois vídeos. Bom dia, Umbanda e teologia e prática, ok? Vamos para a pergunta de hoje então, para conversar sobre uma coisa muito, muito perguntada. Você poderia falar um pouco sobre os xingamentos nas incorporações? No meu terreiro, nunca vi, nem ouvi nenhuma entidade xingar ninguém, mesmo sendo na linha de Exus. Essa foi a primeira vez que vi uma pombagira chamando alguém de filho daquele lugar. Foi uma história que ela me contou que eu não vou reproduzir porque é bem pesada. Desculpe o linguajar, mas tive que ser transparente desde já. Agradeço a Xé. Irmã, xingamento é comum, só que tem o momento certo. Giras fechadas, Exu, ele faz o seu xingamento, mas tem uma transparência, como você mesmo disse, tem um objetivo e um motivo. Eu vou te contar uma história só para exemplificar. Tem uma história muito bacana nisso daqui. Estava numa gira, em uma gira aberta, numa gira fechada de desenvolvimento. Uma gira fechada, isso, foi numa gira fechada de desenvolvimento. E então, uma das médiuns estava com muita dor de cabeça. Estava reclamando de dor de cabeça, reclamando de dor de cabeça. O guia-chefe do terreiro, um Exu, naquele momento, foi até essa fila de santo e falou, Oh, filha daquele negócio. Ela tomou um susto tão grande, porque aquilo não era comum, ainda mais dirigido a ela. Ela se assustou, ficou bem assustada. E aí ele perguntou, parou de doer a cabeça agora? Ela voltou a si mesmo e parou. Parou de doer, pai. Então, eu não xinguei você, eu xinguei aquele que estava te acompanhando. E quando eu dei esse xingamento, ele imediatamente foi encaminhado para o seu lugar de merecimento. Fica tranquilo, já está resolvido, eu não te xinguei em nenhum momento. Entende que tudo tem que ter um fundamento e um motivo? Xingar simplesmente para xingar não quer dizer nada. Já virar para alguém e falar, você é aquilo, você é aquilo outro, seu filho do... Isso não faz sentido. Porém, existe momento em que o xingamento não tem erro nenhum. Nesse caso, por exemplo, que eu te indiquei, foi um instrumento de trabalho. O xingamento serviu para afastar um espírito. Para colocar aquele médium de novo centrado nele mesmo. É quase que um... Oi! É um fundamento. É um instrumento de trabalho. Usado, obviamente, com a moderação. Nesse caso, foi numa gira fechada. Nesse caso, foi só com os filhos. Nesse caso, foi um trabalho. Existem muitos exus que também dizem, por exemplo, como eu já trabalhei em uma casa, em que ele dizia, ô, seu bosta. Eu adorava, eu achava o máximo. E quando ele não me chamava de seu bosta, eu ficava preocupado, porque eu tinha feito alguma coisa errada. Esse era o motivo carinhoso. E quando ele falava, ô, seu bosta, vem aqui. Eu dava um sorriso e ia todo feliz fazer as coisas. Quando ele me dizia, vem aqui você. Aí eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Eu ia tomar um puxão de orelha. Eu tinha feito alguma coisa errada. É o costume que tem com aquela entidade, o respeito que aquela entidade tem. O sorriso que ela desperta com um palavrão que ela fala, porque ela te conhece. Ou um trabalho que ela faz, porque te coloca concentrado de novo sobre si mesmo. Centrar a sua atenção a si mesmo. Ele transforma. Com o fundamento, tudo pode acontecer, mas tem que ter o bom senso também. Não dá para fazer uma gira aberta xingando todo mundo. Isso não faz sentido, porque tem criança, tem pai, tem mãe de família. Tem pai de família, tem a família inteira ali. Não precisa ter bom senso, obviamente, como tudo precisa ter bom senso. Comente, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Quer me encontrar? Tem tudo aqui embaixo na descrição, tem lá na primeira página do nosso canal, tem os ícones ali em cima. Inscreva-se no canal, obviamente, Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Até amanhã e tchau.